Em 19 de maio de 1986, o Brasil parou. 21 objetos não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro. Centenas de milhares de pessoas espalhadas por quatro estados brasileiros testemunharam praticamente de forma simultânea, muitas delas a olho nu, um dos maiores incidentes da nossa história. Aqueles objetos seriam aeronaves espiãs dos Estados Unidos, da União Soviética ou algo além da compreensão humana. Naquela fatídica noite, a Força Aérea Brasileira ativou seu alerta máximo e enviou seus caças para o combate. Recomendo que você assista esse vídeo até o final. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Antes de começar, eu quero agradecer o World of Warships, que mais uma vez está patrocinando e apoiando o canal. O World of Warships é um incrível jogo de batalha naval que reúne mais de 400 navios de guerra que marcaram a história. Com cenários realistas, gráficos de alto nível e novos conteúdos lançados todos os meses, o World of Warships conquistou mais de 44 milhões de jogadores ao redor do mundo. Seja capitão dos mais diversos contra-torpedeiros, encuraçados, cruzadores, porta-aviões e submarinos. Junte-se aos seus amigos para criar a mais poderosa frota naval. E sabe o melhor de tudo? O jogo é totalmente gratuito e você pode baixar agora mesmo para jogar no seu computador clicando no primeiro link disponível na descrição desse vídeo. E detalhe, o World of Warships também está disponível para consoles. Assim que você baixar o jogo clicando no primeiro link disponível aqui embaixo na descrição e for criar a sua conta, você vai usar o código promocional BRAVO e logo de cara você vai ganhar 7 dias de conta prêmio, 500 dobrões e 1 milhão e meio de créditos para você usar do jeitinho que você quiser. Quer mais? Assim que você completar 15 batalhas, você poderá escolher um navio de guerra entre USS Phoenix, o cruzador japonês Kuma, o encuraçado francês Cobell, o encuraçado italiano Dante Alighieri ou HMS Wakeful. E atenção, esse código promocional só é válido para novos registros. Então, o que você está esperando para ser o mais novo rei dos mares no World of Warships? Em algum momento de sua vida você ouviu histórias sobre misteriosos objetos luminosos que rasgavam os céus ou histórias de vidas extraterrestres que conviveram com a raça humana há milhares de anos. Para muitos, essas histórias serviram apenas para alimentar o imaginário popular. Para muitos outros, essas histórias comprovaram aquilo que parece ser óbvio. Não estamos sozinhos. A noite do dia 19 de maio de 1986 marcou a história dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Aquele fatídico dia, uma segunda-feira, seria marcado como um dos maiores incidentes ufológicos da história do Brasil. Era 8 horas da noite quando radares de controle de tráfego aéreo começaram a detectar movimentações incomuns no espaço aéreo brasileiro. Naquela noite, o sargento Sérgio Mota da Silva, controlador de tráfego aéreo, estava trabalhando no aeroporto internacional de São José dos Campos. Ele estava gerenciando a decolagem do voo 703 da empresa aérea Rio Sul, quando, de repente, avistou uma luz muito forte parada no céu. Sérgio, então, seguiu todos os protocolos e, rapidamente, notificou a torre do aeroporto internacional de Guarulhos para checar se alguma aeronave estava programada para ter o destino final, o aeroporto internacional de São José dos Campos. A resposta foi negativa. De acordo com o relato de Sérgio, o objeto, que emitia uma intensa luz multicolorida, desapareceu por um momento e, logo em seguida, reapareceu. O sargento decidiu, então, reduzir a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Nesse momento, os objetos se aproximaram, mas, quando ele decidiu aumentar novamente a intensidade do brilho da pista, os objetos se afastaram. Se estavam tentando interagir comigo, não sei. O que eu sei é que se comportaram de modo inteligente. Também, por volta das oito horas da noite, cerca de dois mil militares, entre cadetes e oficiais, da Escola de Especialistas da Aeronáutica, localizada na cidade paulista de Guaratinguetá, testemunharam a olho nu os objetos voadores que estavam invadindo, naquele momento, o espaço aéreo brasileiro. Outras três aeronaves civis, de acordo com a matéria publicada pela BBC Brasil, relataram avistamentos naquela noite. O primeiro relato veio de uma aeronave da TAM, modelo bandeirante, que fazia rota de Londrina a São Paulo. O piloto chegou a notificar o Centro de Controle de Área de Brasília que havia, abre aspas, um artefato se aproximando dele, em aparente rota de colisão. A segunda aeronave, que era da Transbrasil, relatou ter avistado um objeto não identificado voando sobre a região de Araxá, no interior de Minas Gerais. A terceira aeronave era um bimotor Xingu, prefixo PT-MBZ. Essa aeronave voltava de Brasília com destino a São José dos Campos. Essa aeronave foi contatada pelo sargento Sérgio, que perguntou se o piloto tinha avistado algo esquisito no ar. Sabe quem estava a bordo dessa aeronave que testemunhou naquela mesma noite esses objetos invadindo o espaço aéreo brasileiro? O coronel Osiris Silva, o copiloto Alcir Pereira e o então presidente da República, José Sarney. O piloto tentou realizar uma manobra de aproximação do alvo, descrito como o grande ponto luminoso. Todos estavam visivelmente apavorados. No momento em que a aeronave começou a realizar a manobra, o ponto luminoso simplesmente desapareceu. No dia seguinte, Osiris Silva tomaria posse como novo presidente da Petrobras. Na coletiva de imprensa, entretanto, os jornalistas apenas queriam saber de uma coisa, os objetos voadores não identificados. Por volta das nove horas da noite, o fotógrafo Adeni Brito recebeu um telefonema dizendo que um suposto disco voador pairava sobre a redação do extinto jornal Vale Paraibano. Adeni, obviamente, não acreditou, mas foi conferir. Quando olhou para cima, ele disse, abre aspas, Lá estavam as luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções. Adeni, naquele momento, estava com uma câmera e rapidamente tirou algumas fotografias. Entre surpreso e emocionado, registrei aquele momento. Nunca mais avistei nada igual. Aquela aparição jamais será apagada da minha memória. Esses objetos voadores foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, ou seja, tais objetos realmente estavam lá, voando sobre os céus brasileiros. Mais do que isso, eles estavam sobrevoando instalações estratégicas para a defesa do Brasil, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Centro Técnico Aeroespacial e a Academia da Força Aérea. Temia-se que poderia se tratar de aeronaves espiãs. Foi aí que a Força Aérea Brasileira enviou seus caças para o combate. Esses tais incidentes chegaram ao então ministro da Aeronáutica, o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira de Lima, que imediatamente ordenou que caças da Força Aérea Brasileira fossem interceptar os objetos voadores. Às 22h34 da noite, um caça F-5, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, partiu da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Às 22h45, um caça-miragem F-103, pilotado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, partiu da base aérea de Anápolis, em Goiás. Às 22h50, outro F-5, este pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, deixou a base aérea de Santa Cruz. Os três caças da Força Aérea Brasileira estavam fortemente armados e prontos para o combate. A situação era de guerra, afinal de contas, aqueles objetos voadores não identificados poderiam muito bem ser aeronaves espiãs de outros países, como Estados Unidos e União Soviética, que protagonizavam a Guerra Fria. O protocolo era bem claro, assim como as ordens. No primeiro momento, deveria ser uma interceptação não agressiva. Entretanto, todas as manobras de aproximação foram mal sucedidas. Quando os caças brasileiros se aproximavam do alvo, eles simplesmente desapareciam dos olhos dos militares e dos radares. De repente, reapareciam em outro local. Em dado momento, os pilotos receberam a ordem de ativarem o modo rogião, o que significava manobrar os caças com as luzes de navegação apagadas e o sistema de armas ativado. Chegou a ser cogitado por um dos operadores do Centro de Operações Militares de que tais objetos voadores poderiam ser, na verdade, aeronaves de espionagem. Em relatório, o tenente Marinho solicitou que fosse averiguado se havia algum porta-aviões estrangeiro nas águas brasileiras. Nada foi encontrado. Às 22h59, o capitão Jordão, enquanto sobrevoava a cidade paulista de São José dos Campos, recebeu um aviso da central. Abre aspas. Tráfegos às seis horas de sua aeronave. Ou seja, os objetos voadores estavam literalmente atrás de seu caça. Em certo momento, o radar do F-5 do capitão Jordão detectou sete objetos voadores de um lado e seis do outro. Às 23h09, nos céus de Goiás, o capitão Viriato, a bordo do Mirage, perseguia um objeto não identificado que, segundo o radar, estava a 22km de distância. O Mirage, então, atingiu a incrível velocidade de 1.600km por hora. Quando o capitão estava a cerca de 9km de distância do alvo e se preparando para disparar, de repente, o objeto acelerou de uma maneira sem precedentes. Pelos cálculos do piloto, tal objeto atingiu uma velocidade equivalente a um pouco mais de 18.000km por hora. Se existe avião que possa desenvolver essa velocidade, eu desconheço. Declarou o capitão Viriato em entrevista concedida ao Globo Repórter da TV Globo em 1993. Para se ter uma ideia, de acordo com a BBC Brasil, o avião mais rápido da história é o North American X-15, que atingiu uma velocidade máxima de 7.274km por hora em outubro de 1967. Naquela mesma noite, outros dois caças-miragens entraram em ação, mas ambos não tiveram contatos com tais objetos voadores não identificados. No dia 23 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica, o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa para comunicar oficialmente que a Força Aérea Brasileira perseguiu 21 objetos voadores não identificados. Não se trata de acreditar ou não em seres extraterrestres ou em disco voadores. Só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias. Tecnicamente, diria aos senhores que não temos explicação. Na coletiva que contou com a presença dos cinco pilotos da Força Aérea Brasileira e dos controladores de voos que estavam de plantão naquela noite, o ministro da Aeronáutica declarou que um incidente seria investigado e um dossiê completo seria divulgado em 30 dias. Entretanto, esse dossiê foi divulgado somente no dia 25 de setembro de 2009. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voarem informação, não forçosamente tripulados. No geral, os relatos sobre os acontecimentos do dia 19 de maio de 1986 são inconclusivos, dando brecha para interpretações, versões, julgamentos, teorias. Porém, aquele incidente realmente aconteceu. O dia 19 de maio de 1986, conhecido oficialmente como a Noite Oficial dos OVNIs aqui no Brasil, foi um dos maiores casos de ufologia da história mundial. Um dos casos que mais teve testemunha da história mundial. Aqueles objetos estavam lá. Mas a grande pergunta é, que objetos eram aqueles? Um mês após o histórico incidente, dois oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados por representantes da NASA, foram até a redação do jornal Vale Paraibano para solicitar ao editor-chefe os negativos das fotos tiradas pelo fotógrafo Adernir Brito. Todo o material recolhido jamais foi devolvido. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e nos vemos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história, se Deus quiser. É claro, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.